A Gerdau, empresa líder na produção de aço no Brasil e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e aços especiais do mundo, possui uma história de mais de 120 anos pautada pela solidez em suas operações. Presente em 10 países e empregando mais de 30 mil colaboradores, a empresa também é a maior recicladora da América Latina, utilizando a sucata como uma importante matéria-prima. Tais realizações só foram possíveis graças ao passo inicial de seu fundador, Johannes Heinrich Casper Gerdau, conhecido no Brasil como João Gerdau. João nasceu em 1849, em Autona, antigo reino prussiano e emigrou para o Império do Brasil em 1869. Em terras brasileiras, João explorou negócios dos mais variados segmentos para iniciar a sua atuação como empresário. Na década de 1870, fundou uma casa comercial na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, chamada de João Gerdau e Companhia. Anos mais tarde, em 1883, criou uma nova casa comercial, dessa vez na cidade de Cachoeira do Sul. Em 1895, Gerdau deixou o interior do estado gaúcho e ingressou em Porto Alegre, onde se tornou sócio de uma empresa atacadista chamada Gerdau e Nascolt, que vendia artigos importados de cervejaria. As experiências anteriores serviram de preparação para o negócio que mudaria por completo a vida da família Gerdau. Em 1901, surgiu a oportunidade de comprar uma decadente fábrica de pregos na capital gaúcha. João e seu filho mais velho, Hugo Gerdau, compraram a fábrica de pregos Pontas de Paris e a renomearam para João Gerdau e Filho. No começo, os arames para a confecção dos pregos eram importados dos Estados Unidos e Europa, sendo desembarcados nas trapiches do rio Guaíba. Em 1908, a Gerdau adquiriu a pequena fábrica de móveis navegantes, que já existia desde 1893 em Porto Alegre, e começou a produzir móveis vergados no estilo vienense de Michel Tonnet. A administração da fábrica de móveis Gerdau ficou a cargo do segundo filho de João Gerdau, Walter Gerdau. Pouco antes do falecimento de João, em 1917, seu filho, Hugo Gerdau, assumiu a administração dos negócios. Com a produção abundante de pregos, o Rio Grande do Sul deixou de depender de importações. Em 1933, a fábrica de pregos expandiu sua produção com a construção de uma nova unidade em Passo Fundo, no interior do estado. Contudo, após o falecimento de Hugo, em 1946, a liderança da empresa foi assumida por seu gênio, Kurt Johann Peter. A partir deste momento, houve um grande impulso nos negócios. Com a entrada de Johann Peter, a metalúrgica Gerdau cresceu de uma pequena empresa do Rio Grande do Sul para uma das maiores fábricas do gênero na América Latina. Em 1948, a empresa entra no setor de produção próprio do ácido a partir da compra da siderúrgica rio-grandense. Seu Kurt, como era carinhosamente conhecido por seus colaboradores, foi funcionário do banco alemão Dutch Bank durante anos, tendo adquirido um vasto conhecimento financeiro. Sob a liderança de Johann Peter, a Gerdau passou por um processo de modernização e impulso profissional. Sua abordagem envolvia visitar diariamente os diferentes ambientes de trabalho, cumprimentando os colaboradores pelo nome e oferecendo apoio pessoal e profissional a todos aqueles com quem convivia, fatores aos quais notearam a cultura da empresa. Em 1955, a empresa iniciou a construção da usina Rio dos Sinos, localizada na cidade de Sapucaia do Sul, a 25 quilômetros de Porto Alegre. A fábrica inovou a adotar o processo de lingotamento contínuo na América Latina, possibilitando maior rapidez e eficiência no desempenho industrial. Nos anos de 1960, os irmãos Germano, Klaus, Frederico e Jorge, filhos de Kurt, entraram na operação auxiliando o pai a liderar as empresas do grupo Gerdau, marcando o ingresso da quarta geração da família na empresa. Naquela época, os produtos Gerdau já estavam presentes em todas as regiões do país. Foi então que a companhia decidiu expandir o seu Parque Fabril para além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Foi então que, em 1969, a empresa adquiriu a Siderú de Caço Norte, localizada no estado de Pernambuco. Com essa aquisição, a produção de aço Gerdau também foi expandida para o distrito de Curado, na periferia do Recife. Em 1971, a Gerdau impulsionou ainda mais a sua rota de crescimento com a aquisição da estatal Cossigua. Inicialmente, a operação foi realizada por meio de uma Joy Venture com o grupo alemão Auguste Tyssen e, oito anos depois, a Gerdau assumiu o controle total do negócio. Imediatamente, foi iniciada a construção da planta siderúrgica no distrito de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A unidade foi erguida em tempo recorde e, em 1972, entrou em funcionamento, consolidando a marca Gerdau em nível nacional. Ainda em 1971, a empresa ingressou pioneiramente no segmento de distribuição com a comercial Gerdau, em São Paulo. Essa iniciativa reforçou o compromisso da empresa em fortalecer o relacionamento com seus clientes e, rapidamente, surgiram filiais em várias capitais brasileiras. Atualmente, a comercial Gerdau conta com mais de 70 lojas espalhadas por todo o país. Além disso, nos anos seguintes, a produção da empresa também se expandiu com a incorporação de usinas em diferentes estados do Paraná, Ceará, Minas Gerais e Bahia. Esse crescimento foi obtido de forma estratégica e planejada, visando assegurar uma atuação abrangente e duradoura da Gerdau no território nacional. No final dos anos de 1970, a empresa já era responsável pela produção de 10% do aço brasileiro, consolidando ainda mais sua posição como uma das principais siderúrgicas do país. Já em 1980, a empresa iniciou o seu processo de internacionalização com a aquisição da siderúrgica Leisa, localizada no Uruguai. Em seguida, em outubro de 1989, a Gerdau adquiriu a Curtis Steel, uma siderúrgica localizada no Canadá. Essa entrada na América do Norte foi um marco importante para a empresa, não apenas pela distância geográfica e diferenças de idioma e cultura, mas também pela necessidade de adaptação a um novo ambiente de negócio com regulamentações e dinâmicas de mercados diferentes. Em 1992, a Gerdau adquire a siderúrgica Piratini, marcando sua entrada no segmento de aços especiais. Nessa época, foi lançada a vergalhão GG50, sendo uma das principais soluções da Gerdau para armaduras de concreto armado. Já os anos de 1997 e de 1999, representaram a entrada da empresa nos mercados da Argentina e dos Estados Unidos, respectivamente. Em 1999, apostando cada vez mais no mercado estaduniense, a empresa realizou seu IPO na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Na década de 2000, a Gerdau continuou sua expansão internacional, consolidando sua posição no continente americano com a aquisição de várias empresas siderúrgicas em diferentes países. Em 2004, a Gerdau adquiriu a Diaco, uma siderúrgica localizada na Colômbia, seguida pela aquisição da Saider Peru, uma siderúrgica no Peru, em 2006. Essas aquisições fortaleceram a presença da Gerdau na América Latina, ampliando sua atuação em mercados estratégicos na região. Além disso, em 2007, a Gerdau estabeleceu uma aliança com a Inca, uma empresa siderúrgica da República Dominicana, e adquiriu a siderúrgica Tutitlán, localizada no México. Essas aquisições e alianças reforçaram a posição da Gerdau em outros países da América Latina, ampliando ainda mais a sua presença na região. Esses movimentos estratégicos de expansão internacional consolidaram a posição da Gerdau como uma empresa siderúrgica global, com operações em diversos países da América, fortalecendo sua posição como uma das principais produtoras de aço do mundo. A Gerdau sempre manteve o foco estratégico no mercado brasileiro, mesmo durante o seu processo de expansão internacional. A empresa continuou a investir no Brasil e a fortalecer a sua presença no país, especialmente em Minas Gerais, considerando o berço das riquezas minerais e o importante polo da siderurgia nacional. Em 2009, foi iniciada a produção própria de minério de ferro para abastecer a usina de ouro branco no estado, onde, em 2013, esta mesma usina iniciou a produção de aços planos com chapas grossas. Em 2018, a Gerdau elegeu Gustavo Werneck como o primeiro CEO que não é integrante da família, cargo que permanece até hoje. Em 2020, Guilherme Chagas Gerdau e Johan Peter, membro da quinta geração da família Gerdau, assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa. Visando os próximos passos da organização, recentemente a empresa lançou a Gerdau Next Ventures, fundo de corporate venture capital e aceleradora de startups da Gerdau Next, divisão de novos negócios da Gerdau, que tem como missão diversificar o portfólio da multinacional brasileira com negócios adjacentes ao aço. Em 2022, a companhia encerrou o exercício com receita líquida recorde de R$ 82,4 bilhões e com lucro líquido de R$ 11,5 bilhões. As vendas da empresa alcançaram quase 12 milhões de toneladas de aço no ano, volume ligeiramente menor do que 2021. Para você que ficou até o final do vídeo, vamos disponibilizar na descrição o link do livro O que importa é resultado? do renomado consultor e engenheiro Vicente Falcone. No livro, Falcone aborda a combinação poderosa de disciplina e foco financeiro para empresas como Gerdau, BRF, Ambev e dezenas de outras no Brasil e no exterior. Com tanta expressividade no mercado brasileiro, a história da Gerdau não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Até mais!